Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em País, a Prefeitura continua ofertando gratuitamente o serviço funerário a todas as famílias carentes que residem no município e que a família demonstre interesse que seja sepultado em País ou no distrito de Vila Costina. Em 2022, foram ofertados 53 serviços funerários, totalizando o valor de R$ 69 mil. A administração municipal irá arcar também, com os gastos de transportes em Minas Gerais, caso o falecimento ocorra fora do município. Não poderão obter os serviços funerários os munícipes que possuírem planos funerários ou seguros que já contemplem funeral. A Prefeitura de País também informou que todas as pessoas com autismo têm direito a uma carteirinha de identificação com validade de 5 anos, sendo que o relatório médico atestando o diagnóstico de transtorno do espectro autista deverá ser assinado por médico especialista. Para adquirir a carteirinha, além do diagnóstico médico, são necessários a cópia da identidade, CPF dos pais ou representante legal, documentos pessoais da criança ou adolescente, comprovante de endereço e foto 3x4. De acordo com o resultado do primeiro Lira de 2023, pesquisa de infestação do mosquito Aedes aegypti, pimenta se encontra com alto risco de epidemia de dengue, zika e chikungunha, apresentando um índice de 5,7% no grau de infestação, com risco iminente de surto. Os agentes vistoriaram e coletaram larvas em 456 imóveis, sendo que todos os focos do mosquito Aedes aegypti encontrados foram dentro de residências. Em Formiga, a polícia militar foi acionada a comparecer em uma praça, pois um homem teria sido agredido por um outro indivíduo e que a suposta vítima teria sido encaminhada para a UPA. Em contato com a vítima, de 52 anos, ela relatou que um homem de 34 anos desferiu um golpe de facão contra ela. De acordo com a polícia militar, o homem contou ainda que, temendo por sua integridade, pegou uma barra de ferro que trazia no carro, momento em que o outro indivíduo novamente o golpeou com um facão. Segundo apurado pela polícia, a briga se deu por desentendimento em decorrência de uma dívida. Os homens foram detidos e liberados após assinarem um termo de ocorrência. A Prefeitura de Bambuí vai realizar um leilão de bens móveis inservíveis para a administração municipal no próximo dia 31 de janeiro. Serão leiloados carros, caminhões, tratores, máquinas, equipamentos e sucatas. O leilão será na modalidade maior lance por lote e acontecerá no Salão Nobre da Prefeitura às 10 horas da manhã do dia 31 de janeiro. Para maiores informações, consulte o edital do leilão disponível no site bambuí.mg.gov.br. Na MG 341, em Pui, a Polícia Militar Rodoviária registrou uma ocorrência de embriaguez ao volante durante a operação de trânsito, onde os militares abordaram um veículo suspeito e o condutor, de 43 anos, apresentava sinais de embriaguez confirmada pelo teste do bafômetro. Ele foi detido, multado e responderá na justiça pelos crimes. O veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado. Na BR 381, em Oliveira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em um ônibus diversas mercadorias de origem estrangeira. Foram localizados 96 receptores de TV e 45 unidades de cosméticos. Todos sem nota fiscal, configurando crime de sonegação de impostos. A PRF informou que o dono das mercadorias não estava no veículo, mas foi identificado após informações do condutor do ônibus. Em Lagoa da Prata, um homem de 43 anos teve parte do corpo prensado pela tampa de uma carreta basculante. O caso foi registrado em um depósito de materiais de construção. De acordo com o SAMU, ele estava consciente, porém confuso, com pressão arterial alterada, queixando de dor no peito, formigamento na cabeça e dormência nos braços. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Indo agora para o sul de Minas, em Alpinópolis, dois homens foram presos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Na operação, os policiais apreenderam dois tabletes de maconha, cem reais em dinheiro, uma balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecentes. A prisão aconteceu graças a uma denúncia anônima. No local informado, os policiais observaram que o suspeito de 18 anos repassou para outro homem de 46 anos um tablete de maconha e uma certa quantia em dinheiro. Após abordagem aos suspeitos, os policiais encontraram com eles os materiais que foram apreendidos. Encerramos o nosso giro falando sobre cultura. A Eletrobras divulgou a lista dos projetos selecionados no programa cultural. A iniciativa investirá cerca de 9,5 milhões em projetos culturais. Desse total, 4 milhões serão aportadas por furnas em três iniciativas nas áreas de artes cênicas, música e museu e memória. Ao todo, foram selecionados 36 projetos. A partir da divulgação do resultado, até o dia 31 de maio de 2023, será realizada a contratação e os projetos serão realizados até o dia 31 de dezembro deste ano.